Oi. Valdir, você, bom dia. Você fala aí, se você é o seu cito aí, aqui na cidade da Norte. Bom dia, Pedro. Ouvintes do Instagram, né? Nós estamos aqui na comunidade Espera, município de Carnaval dos Tantas. Recebendo hoje a presença de Pedro, né? Que tanto nós trabalhamos em parceria com a cooperativa de Parelhas. Hoje ele é aposentado, fazendo esse trabalho de visita. Nós ficamos muito felizes com a sua visita. Esse sítio aqui nós temos ele desde 2010. Eu consegui esse sítio por um valor estimado e importante. E hoje estou aqui nessa comunidade que era desabitada, tendo mais de 30 pessoas morando nessa comunidade. Sou um dos pioneiros, eu, o Semar. E é muito importante a visita de vocês aqui no nosso sitinho, né? Eu digo muito que o sítio da gente é o sítio, é muito semelhante ao sítio Capincico. Mas aqui é o sítio Espera, município de Carnaval dos Tantas. Esperamos que esse ano nós tenhamos um bom inverno e, se Deus quiser, para segurar o rebanho e também a produção da fartura este ano, Pedro. Então, obrigado aí pela sua colaboração. Valeu! Dê uma volta assim. E outro dia, quando bateu o inverno, outro dia a gente passa aqui de novo. Muito bem. Obrigado.